Na sessão desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2013, os deputados votaram nove projetos da pauta de discussões. O item número 1, redação final, projeto de autoria da deputada cantora Mara Lima, que institui no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, a semana da Biblioteca e da Cultura do Paraná ser comemorada na primeira semana útil e completa do mês de outubro de cada ano, projeto aprovado. O item número 2, também redação final, projeto do Governo do Estado, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2014, redação final aprovada. O item 3, segunda discussão, projeto de autoria do deputado Douglas Fabrício, obriga os fornecedores de bens e prestadores de serviços localizados no Estado do Paraná a fixarem data e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. Projeto aprovado com 32 votos. O item 4, segunda discussão, autoria do deputado Rasca Rodrigues, institui a semana de conscientização e combate à automedicação, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio, projeto também aprovado. O item 5, segunda discussão, autoria do deputado Wilson Quinteiro, anexa um projeto do deputado Roberto Ascioli, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram as redes públicas e privadas de saúde do Estado, das ocorrências envolvendo embriaguez ou consumo de drogas por crianças ou adolescentes. Projeto aprovado com 31 votos. O item número 6, segunda discussão, autoria dos deputados Teru, Cato e Fernando Escanavaca, concede o título de cidadão honorário do Estado Paraná, o senhor Euclides Bogoni, projeto aprovado com 32 votos. O item 7, segunda discussão, autoria do Tribunal de Justiça, cria seis cargos de juiz de direito substituto em segundo grau, alterando a lei estadual 14.277, de 30 de dezembro de 2003, projeto aprovado. O item 8, segunda discussão, projeto também do Poder Executivo, autoriza o governo a efetuar a doação de imóvel ao município de Florestópolis, projeto aprovado. O item 9, segunda discussão, autoria do Poder Executivo, que autoriza a transformação da autarquia administrativa dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, empresa pública, sob a mesma denominação. Esse projeto recebeu emenda do deputado Alceu Maron Filho e agora volta para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Esses os nove projetos votados nessa quarta-feira. A sessão será retomada aqui no plenário na próxima segunda-feira, às 14h30. Voltamos ao estúdio.